Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui pra gravar essa maquiagem que vocês pediram tanto lá naquele vídeo de comprinhas Se você não viu ainda esse vídeo, vou deixar aqui no card pra você poder ver Comprei várias maquiagens baratinhas e vocês pediram pra eu fazer essa maquiagem que eu estava usando naquele vídeo Inclusive, eu usei o Gloss que seca no olho Vocês acharam isso muito inusitado, então eu resolvi trazer pra vocês o que vocês pediram E eu também acho que é um modo de se maquiar diferente, que eu mesma nunca tinha usado Gente, eu usei quase todos os produtos novos que eu mostrei naquele vídeo E o Gloss que eu usei foi esse aqui da Mahave, que é um Gloss Extra Brilho, mas ele seca, gente Então você pode usar no lábio, fica um lábio bem brilhante, cheio de partícula de glitter E ele seca, não sai, não fica melequento Ou usar nos olhos, né gente, que foi como eu usei e eu acho que deu super, super, super certo A maquiagem dura horas e horas e horas intacta, tá bom? Então eu vou mostrar como eu fiz essa maquiagem, tudo com produto baratinho, que eu acho que vocês vão gostar Também já se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo Porque aí o YouTube te avisa que tem vídeo novo e você não vai perder, tá bom? Então vamos lá pra ver como que faz essa maquiagem facinho e só com produto baratinho Eu acho que vocês vão gostar Então vamos lá, pessoal, começando essa maquiagem Eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares, o meu é na cor BT25 Vou deixando todos os produtos listados aqui no box de informação também pra vocês, tá? Eu vou aplicar na minha pálpebra Aí agora eu pego uma mini esponjinha, olha que coisa mais bonitinha, gente E vou apertar aqui só pra deixar mais uniforme, sabe? Eu não molho, tá? Essa esponjinha pequenininha aqui, eu deixo ela sequinha mesmo Paleta eu vou usar essa daqui da Tango Vou começar usando esse rosa aqui E eu vou aplicar com um pincelzinho fofo, esse é da Pink Gloss E vou aplicar em todo o olho Agora eu vou pegar um pincel assim de esfumar, só que ele é mais concentrado Esse aqui é o da Macrylan W134 E eu vou usar essa cor aqui, ó Essa cor aqui que é um pouquinho mais escura Não sei se aparece aí no vídeo, mas ela é mais escura do que esse aqui E eu vou concentrar no meu côncavo Essa aqui esfarela um pouquinho mais, tá? Então vocês tomem cuidado aí, por isso que eu vou fazer a pele depois Eu vou usar ela no meu côncavo pra dar uma marcadinha, ó, tá vendo? O mais clarinho embaixo e o mais escuro aqui no côncavo Só que fica um marcado e esfumado, tá? E agora com um pincel maior, ó, eu usei esse aqui pra aplicar E esse aqui eu vou esfumar Eu vou esfumar a borda Eu gosto de fazer mais alto, gente, porque meu olho, ele tampa tudo, sabe? Mas se você não gostar, você pode fazer mais baixo Esse esfumado aqui, ó, tá vendo? Vou usar esse branquinho aqui, com um pincelzinho de sombra E passar aqui na área da sobrancelha Ele tem brilho Então eu quis usar porque a sombra é mais ou menos mate Aí a gente vai usar só um brilhinho Aí agora vamos para o gloss, gente O gloss que seca Eu vou usar esse aqui da Mahave Que é o tal do gloss que seca Mas ele se chama Gloss Extra Brilho Essa cor que eu comprei é o Topazio Imperial Que ele é esse marrom Ele é meio marronzinho, assim, na embalagem Só que os brilhos são furta cor Então super combina com a maquiagem rosa Então o que eu faço? Posso aplicar com o dedo Posso aplicar com o pincel Eu vou aplicar com o dedo, tá? Eu passo um pouquinho assim no dedo Assim, e vou dando batidinhas na minha pálpebra Tudo bom? Vou lanche aqui E onde mais eu quiser colocar E o brilho já vai aparecendo, gente, ó E ele já vai espalhando O que resta no meu dedo Eu dou uma subidinha no côncavo Mas só para um brilho ficar, tipo assim, esfumado, sabe? Ou você pode passar direto na tua pálpebra E espalhar com o dedo dando batidinhas Não tira a sombra de baixo, tá? Isso que eu achei legal E ele seca Seca, seca, seca E não sai por nada, gente Ó E fica esse brilho lindo, lindo, lindo Meio azulado, meio roxo E eu dou uma subidinha aqui para o côncavo Bem de leve Enquanto eu passava nesse olho O desse daqui já secou Para vocês verem Eu vou preencher minha sobrancelha agora Dar uma limpadinha aqui embaixo E já volto Fiz a sobrancelha Já passei até rímel O rímel que eu passei a máscara É essa daqui da Essence Que eu amo A Love Extreme É, gente, maravilhosa Agora eu vou fazer a pele Antes de fazer aqui a parte de baixo do olho Tá? Então eu vou passar O Serum Primer Hidratante Oil Free O azulzinho Da Max Love A base que eu vou usar, gente É uma antiga, antiga, diga Base mate Da Vult Vou voltar no corretivo da Bruna Tavares E aí eu gosto de caprichar, gente Porque eu tenho a olheira muito profunda Muito preta Muito tudo Né? Então eu gosto de caprichar aqui Tanto na quantidade Quanto na extensão Do corretivo Se você tem uma olheirinha básica Amiga, você nem precisa Tá? Aí eu vou dar uma iluminadinha aqui E vou espalhar com o mesmo pincelzinho Que eu espalhei no olho E depois eu vou dar o acabamento Com a esponjinha, tá? Eu vou fazer o contorno Hoje eu quero fazer contorno em bastão Então, bem leve também, tá, gente? Você sabe que eu Que eu sou uma pessoa De coisas Contornos leves Então eu vou fazer aqui Queixinho E aqui Deus me ajude Do nariz Aí agora nós vamos vir com o que? Pó banana, gente Que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês Pó banana da Luizance Tô amando este pó E como que eu faço? A esponja Na verdade é outra esponja Mas eu vou usar essa aqui mesmo Que eu esqueci de pegar Eu pego Eu dou uma espalhadinha aqui na tampinha E eu pego com a pontinha E vou assentar o meu corretivo Aqui, ó Na verdade é onde eu fiz A área de iluminação Ele é amarelinho, gente Mas eu achei ele num tom perfeito E ó que eu sou bem branquela, hein Aqui onde eu coloquei corretivo Vai o pó, tá? E deixa um pouquinho aqui Aí eu vou vir com o pó compacto Esse aqui é o da Mahave O número 2 E um pincel bem fofão Tipo esse aqui E vou passar nas áreas que eu não usei pó E vou arrastar este pó aqui Com esse pó aqui, tá? Pros olhos eu uso um pincel um pouco menor Aqui, ó Fica ótimo, gente Eu gostei muito do acabamento Que fica, viu? Vou contornar com o pó Esse pózinho aqui da Stila Mas qualquer pó marronzinho que você tenha Vai dar certo E pro blush eu vou usar esse duo aqui Da Contéon Grama Que tem esses tons rosados também Eu vou misturar um pouquinho dos dois E vou usar aqui num blushzinho Bem de leve Porque esses dois são muito pigmentados Pra ficar com uma chinelada E iluminador, meu chuchu Eu vou usar minha paleta da Ruby Rose Porque eu estou viciada E eu vou tentar usar esse aqui Que é mais rosado, ó Que é o Beauty Alchemist Vamos tentar Vou usar com esse pincel novo também Da Macrylan B143 Vou pegar um pouquinho aqui E vou passar aqui em cima Nossa! Pontinha do nariz Que eu adoro Arco do cupido que dá uma levantada, né? Gente, que iluminador lindo! Eu gosto de passar até aqui em cima, ó Tem gente que passa só aqui no retinho, né? Eu não, eu gosto de subir aqui Porque quando você vira Ele faz um Czinho Fica lindo Vamos voltar na paleta de sombra E eu vou usar esse tom aqui, ó Que ele tem um brilho Ele é um vinho Ah, esqueci! Vou passar um lápis marrom na linha d'água, tá? Se quiser deixar assim a linha d'água branquinha, pode Se quiser passar um lápis bege, pode Eu vou passar um lápis marrom Que ele é bem suave, na verdade Aí agora sim Com o pincel pequenininho Vou pegar esse tom aqui Que ele é um vinho com brilhos E vou passar aqui embaixo E com o mesmo pincelzinho que eu usei aqui Pra iluminar embaixo da minha sobrancelha Eu vou pegar esse tom aqui, ó Que ele é um rosinha bem clarinho E bem bonito também E vou passar aqui Pra iluminar o meu cantinho interno Mas que não vai ficar branco Ele vai ficar rosadinho no mesmo tom E vou completar aqui embaixo também, ó E uma sujadinha do rímel Nos cílios inferiores Só pra não ficar assim, sem acabamento E para os lábios Eu vou usar gloss Vou usar o gloss do Vanessa Da Bruna Tavares também Porque eu acho que vai combinar com esse olho brilhante Algo também mais molhadinho na boca, então Então, essa é a maquiagem, gente Toda em tons de rosa Com gloss que seca Aqui, na pálpebra Você pode acrescentar delineador Você pode usar outro tom de gloss que seca Esse da Mahave tem, gente Muitas coisas Até quero comprar outras cores E todos os produtos que eu usei Vai estar aqui no box de informação Se você gostou Se você pediu Naquele vídeo de comprinhas Pra eu fazer essa maquiagem Deixa o seu joinha Deixa o comentário aqui embaixo Se você gostou O que você achou Se você já usou gloss nos olhos E eu espero que vocês tenham gostado Aproveita e já se inscreve no canal Ativa as notificações Que vai vir muito vídeo legal Até o final desse ano Tá bom? Um beijo E eu vejo vocês então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau